Depois de muitas reclamações por parte dos motoristas, os postos de Aracatuba registraram uma forte queda no preço do etanol nos últimos dias. E isso tem uma explicação. Quem foi abastecer o veículo em Aracatuba já percebeu a queda no preço do etanol nos últimos dias. Dá para encontrar o combustível até por R$ 2,07. Por outro lado, tem imposto que ainda está cobrando mais caro. Este daí, por exemplo, o litro está sendo vendido por R$ 2,59, uma diferença de R$ 0,52, o que representa variação de 20%. Pelo preço, acaba sendo mais vantajoso. Deu uma baixada no preço, fica mais viável. A explicação é simples. De acordo com dados divulgados pela União da Indústria de Cana de Açúcar, enquanto a produção de açúcar caiu mais de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, a de etanol hidratado teve um salto, atingindo a maior produção quinzenal já registrada na série histórica, com aumento de mais de 26%. Enquanto isso, o preço cobrado pela gasolina nas bombas gira em torno de R$ 4,31, de acordo com a ANP. Por conta disso, a preferência pelos motoristas é clara. Quantos por cento dos carros que vêm aqui abastecem o etanol? É uma faixa dos 90%. A gente que trabalha todo dia tem que procurar melhoria, ver o que está compensando, fazer as continhas básicas que a gente faz sempre, né? E aí a gente percebeu que o etanol está compensativo, né?